Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exaltassem sobre mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvir-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me singistes de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente.